Fala galerinha, beleza? Eu comprei meu Scoffle aqui, agora vamos fazer a ativação dele, beleza? Simples e fácil, você vai aqui ó, configurações adicionais, configurações adicionais não, desculpa, sobre o dispositivo, aí vai informação detalhada, aí versão do Miaui ó, eu vou clicar várias vezes, eu agora sou um desenvolvedor, beleza? Ativei a opção desenvolvedor, tô correndo lá, beleza? Vamos aqui, vamos aqui, configurações adicionais, opção desenvolvedor, vou descendo aqui embaixo, depuração USB, ativado. Por que ela aparece essa notificação aí? É que depuração é um serviço totalmente insensível, indicado para apenas desenvolvedor, em caso seja ativado, informações pessoais podem ser vazadas, índices pessoais, pode ser colocada aqui, pode ser no risco, aqui pode acontecer de acontecer, entendeu? É, sei lá, mas é mais ou menos assim, beleza? Vocês entenderam aí? Quando vocês ligarem, vocês lerem também. Aqui está lá, via USB, depuração, configuração ativada, beleza? Verificação por USB, tudo ok aqui ó. Agora eu vou no meu app Scorpio, vamos lá, app Scorpio, Downwing, aqui ele, vou colocar na tela inicial, aqui, vou clicar nele, primeira coisa ele vai falar, dispositivo desconectado, aí eu vou, pega um cabo USB, aqui esse cabo USB aqui ó, desconecta aqui do teclado ou mouse, aqui no Scorpio aqui ó, também nessa parte aqui, você pode desconectar nessa parte aqui ó, aí você coloca onde fica o teclado ou mouse, para fazer ativação, viu galera? Coloquei aqui, a outra parte aqui ó, vai aqui ó, quando você colocar aqui, ele vai abrir isso daqui ó, transferência de arquivo, eu boto nenhum, só isso, aí agora, aí de novo, ativar, eu saí aqui de novo, eu coloco novamente, nenhum arquivo, ok? Agora eu vou entrar no meu Scorpio, ok? Ativo e é possível encontrar o rato não sei o que, beleza, então, já foi ativado, vou pegar, conectar meu mouse aqui de volta, vou pegar meu cabo USB aqui, ou cabinho USB não, cabo que vai aqui no Scorpio atrás dele, conectar, ok, aí ele pediu para ativar né, eu vou lá na configuração e ativar, ah galera, na hora do vídeo, o cara fazendo um vídeo, acontece uma coisa dessa daqui, é para deixar o cara com raiva, ah, já ativou, beleza, que vai, tem uma notificaçãozinha lá, que na configuração vocês vão ver, vocês vão apertar várias vezes, é um vídeo básico aqui para vocês, que está começando, aqui é só ativação mesmo, beleza galera, ativação normal, para você poder agora controlar, agora você vai botar o mouse, jogar o jogo, tudo isso aí, mas você tem que fazer essa ativação com o cabo, se caso você reiniciar seu celular, entendeu, beleza, vai desculpando qualquer coisa aí, valeu e bora para mais vídeo, ah, o cara fala, ah, não entendi, ah, você estudou várias vezes aí, você vai entender, desculpa aí, é a forma básica, entendeu, aqui não tem corte de vídeo não, aqui a realidade é essa, beleza,